Eliana e Maísa falam de Silvio Santos no Fantástico, e o Hebe vai à loucura. Antes da gente encerrar a nossa entrevista, eu acredito que até pelas coisas lindas que a gente já viveu juntas nessa vida, e no SBT, na mesma emissora, a gente vem acompanhando algumas notícias do nosso amado, querido, por todo o Brasil, Silvio Santos. E eu gostaria muito, nesse momento, já que estamos unidas aqui, em gratidão a tudo que a gente viveu, que a gente pudesse emanar boas energias para ele, nesse momento, e que tudo fique bem. Sempre. Silvio, não tenho palavras para expressar minha gratidão por você, pela sua família, por tudo, e estou sempre torcendo por você, mandando boas energias, você está nas minhas orações. Pô, de que novela? É todo mundo de barriga. Outra vez? Silvio, as nossas orações, o nosso carinho, o nosso respeito, sempre. Deus te abençoe e volte logo para a sua casa, tá? Uhum. A apresentadora e a atriz mandaram uma mensagem para o antigo patrão, que atualmente está internado. Eliana, de 51 anos, chegou com tudo na Globo e, neste domingo, fez uma entrevista com Maísa, de 22 anos, que também está fazendo sua estreia na emissora carioca, enquanto a apresentadora vai assumir o lugar de Ivete Sangalo no The Masked Singer e integrar o Saia Justa no GNT. A atriz viverá sua primeira vilã em uma novela global, Garota do Momento. Durante o papo, Maísa, que fez sucesso como atriz e apresentadora no SBT, falou da nova fase da sua carreira e contou que sente que renasceu após sair ilesa de um incêndio. Nas redes sociais, o encontro da artista com Eliana na Globo virou assunto, principalmente pelo fato de citarem Silvio Santos, dono da antiga emissora que trabalhavam. Que lindo, a Maísa e a Eliana falando do Silvio Santos no Fantástico, ponderou Adriano. Eliana e Maísa na Globo. Eu espero que o Silvio Santos esteja bem longe de uma televisão, pelo próprio bem da saúde dele. Desabafou, gatinho! Eu e o Silvio Santos assistindo o Fantástico agora, com Eliana e Maísa. Comemorou, Neco Oliveira! Comemorou, Neco Oliveira! Legenda por Sônia Ruberti